O Governo quer retirar as famílias das habitações degradadas na zona do Iraque, em São Vicente, tal como está a acontecer em Portelinha. Para tal, está a trabalhar num projeto, juntamente com a Câmara Municipal de São Vicente, e brevemente haverá novidades também quanto à forma desta comunidade adquirir rendimento que não através da lixeira municipal. Anúncio feito após a visita do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Elísio Freire, a estas zonas. De passagem para o bairro do Iraque, em São Vicente, Elísio Freire pôde ver a forma pouco digna das habitações nas quais as famílias vivem e diz ter o sonho de Iraque vir a beneficiar do mesmo projeto da zona de Portelinha, onde se está a construir habitações sociais para assim retirar as pessoas das casas degradadas. Porque consideramos que não são espaços dignos para um ser humano viver. O Governo, através do Ministério das Infraestruturas e a Câmara Municipal, já estão a trabalhar numa solução consistente para essa localidade e encontrar-se também mecanismos alternativos de terem acesso a rendimento e não o rendimento da forma como estão a ter agora, através da lixeira. Elísio Freire diz que para já o primeiro passo já está dado, ou seja, reconhecer que os problemas existem. Agora é ir à procura da solução. Há um problema ali. Temos que ter capacidade, enquanto país, de dar uma alternativa a essas pessoas. Estamos empenhados em encontrar uma alternativa, num momento muito difícil, devido à pandemia, devido à crise econômica, mas é a nossa obrigação encontrar uma alternativa tanto habitacional como de rendimento para essas famílias. Estamos a trabalhar nisso e, proximamente, haverá novidade, tanto da parte do Governo como da parte da Câmara Municipal, numa ação conjunta e articulada. Nesta sua visitação a Vicente, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social esteve ainda no bairro da Portilinha e no Centro Social de Pedra Rolada.